Olá amigos e amigas do canal da Classificarros, sejam muito bem-vindos aqui com o Honda Civic LXS 1.8 Flex, ano 2015, um veículo com pouco mais de 60 mil quilômetros, acredite, se você está procurando um sedã completão, qualidade Honda, que todo mundo já conhece, essa é a sua oportunidade. Classificarros, lembrando, para você que quer saber o preço desse carro, corre lá em nosso site, classificarros.com.br, lá você vê mais fotos, pode simular financiamento e enviar a proposta que vai diretamente para o dono desse carro, é isso mesmo, você pode negociar esse Civic diretamente com o proprietário, mas se você tiver um carro na troca e precisar financiar, nós aqui da Classificarros te ajudamos na negociação. Esse veículo é um versão LXS, porém, ele já tem faróis de neblina, é um item que geralmente não vem nessa versão, faróis de neblina, rodas de liga leve, essas rodas são aro 16, também tem repetidor de seta, aqui nos retrovisores, é um sedã completo de série, clássico, claro né, você vai ver todos os detalhes da parte interna agora também. Essa versão, ela vem com bancos em tecido, se você já viu um LXS com bancos em couro, é porque a pessoa ou colocou na concessionária como opcional, ou então, posteriormente, ela alterou o revestimento do banco, mas a original vem com esses bancos em tecido, com ajuste de altura do banco. Aqui o acabamento das portas também, similar ao LXS, porém, essa parte, por exemplo, ao invés de vir couro, ela veio tecido igual ao banco. Vidros elétricos automáticos nas quatro portas, travamento central das portas, travamento dos vidros, retrovisores elétricos, a função Econ, que é onde o carro adapta a parte eletrônica do motor, oferecendo mais economia durante os percursos, né, isso é muito legal no Civic, inclusive é um carro 1.8 que oferece boa economia. Se você não conhece, vale a pena conferir mais informações do Honda Civic. Aqui embaixo, nós temos a abertura do tanque de combustível e do porta-malas, porta-objetos, aqui na parte inferior. Esse volante, ele conta com ajuste de altura e profundidade. A chave do Civic é uma chave canivete, com abertura das portas e do porta-malas. Vamos aqui a parte interna, ligar ele para vocês. Vamos deixar visível o painel para vocês verem todos os detalhes aqui. Um veículo com um pouco mais de 61 mil quilômetros e aqui nós temos a média de consumo, 8.6, provavelmente com álcool. O volante multifuncional com comandos do som. Essa versão não tem o piloto automático apenas. Aqui o volante muito bem cuidado, você percebe que é um carro muito bem cuidado em todos os detalhes. Ele também conta com uma central multimídia. A original desse carro é o som normal, com MP3 e Bluetooth. Esse daqui já é uma multimídia casca, inclusive, é uma multimídia já reconhecida pela qualidade, pelas funções, né. Aqui nós temos a MFM, conexão Bluetooth, também SD Card. Aqui nós temos, é possível colocar o cartão de memória, né. Para você ver arquivos, fotos, vídeo. Aqui tem o cartão também do GPS. Lembrando que ele tem um GPS já embutido nesse aparelho. O ar-condicionado já é digital também, nessa versão. Só não é do Ozone, mas é um ar digital, né. Que é possível controlar a temperatura. É, desembaçador dianteiro, traseiro. Ele tem a opção de automático também, do ar-condicionado automático, de acordo com a temperatura. Aqui embaixo, temos tomada, entrada P2, para ouvir, para conectar o som. E também, tomada, é, para carregador. O câmbio é automático, de cinco marchas. Só não tem a função Sport, que o LXR tem. Aqui nós temos porta-copos, apoio de braço com porta-objetos e também uma outra entrada USB aqui, para o som. Aqui dentro, temos mais um USB para o som. Olha só que legal. Quem gosta de ouvir música no pendrive aqui, pode colocar vários. Um acabamento dos bancos, um carro muito bem conservado, teoricamente com baixa quilometragem, né. Quebra-sóis com espelho. Lembrando que a quilometragem você pode atestar antes de finalizar a negociação. Aqui o quebra-sóis com espelho também. Antes de finalizar a negociação, através de perícia cautelar. É possível fazer uma perícia cautelar nesse veículo. Ele contém com sensor de estacionamento. É um sensor de estacionamento... Deixa eu só aproximar para vocês. Não é original do veículo, mas é um bom sensor. E aqui, a câmera de ré. Ela fica bem no meio do painel, na parte superior. A câmera de ré. Inclusive, ela repete, ela faz uma repetição da câmera nessa multimídia. Coisa que algumas multimídias não fazem. No caso, ou você vê a câmera de ré lá, ou aqui. Aqui ela repete a função da câmera. Interessante, né? Vamos para a parte traseira. Um carro que oferece ótimo espaço e conforto para todos os ocupantes. Aqui na parte traseira, nós temos três apoios de cabeça. Cinto de segurança de três pontos. Vamos confirmar. Somente para os ocupantes das laterais e lombar na parte central. Ele ainda conta com apoio de braço e porta-copos. O assoalho plano aqui atrás. Isso facilita a entrada e conforto dos ocupantes que vão na parte traseira do Civic. E oferece ótimo espaço interno para todos os ocupantes, mesmo que sejam acima de 1,80m. Essa versão do Civic, conhecida como geração 9, ela oferece mais espaço no porta-malas que a anterior. É o que chamava a atenção, né? O pessoal, de certa forma, contrariava na outra versão. Aqui a abertura do porta-malas pela chave. Ele oferece um amplo porta-malas também. Aqui na parte traseira. Para você viajar tranquilo com a família, levar muita bagagem. E step sem uso. O step dele sem uso. Um veículo extremamente bem cuidado. E se você está interessado, não pode perder tempo. Tem que correr lá no seu site e mandar sua proposta. Ou agendar uma visita aqui em nossa loja, em Campinas. Com toda segurança e tranquilidade, você pode negociar esse carro. Aqui na rua Carolina Florencio, número 410, no Jardim Guanabara. Nosso telefone é 19-3243-6665. E o WhatsApp é 19-99-122-9804. Você fala com nossos consultores. Tira suas dúvidas. Avalia seu carro na troca. Simula financiamento com taxas especiais. Essa é a classificar os negociando veículos e fazendo amigos.